Olá, eu sou o Emílio do Coutinho, eu sou autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E para escrever esse livro foram décadas de pesquisa, e eu também escrevi sobre a pesquisa em si, que deu um outro livro de tanta coisa que aconteceu comigo, que é o Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então é o seguinte, é o segundo vídeo que eu gravo sobre esse livro em relação a um pastor, aí de um órgão apologético, que ele insiste em ideias equivocadas a respeito do meu livro. Eu vou colocar trechos aí, não é uma react, é apenas partes do que ele está falando, e é totalmente equivocado, e eu já escrevi para ele uma mensagem no primeiro vídeo onde ele falou do meu livro, referente a um ancião, que eu cito nos agradecimentos, na dedicatória, melhor dizendo, e ele acha agora que esse mesmo ancião ajudou-me a escrever esse livro. Então assim, na época ali do primeiro vídeo, eu escrevi explicando, mas ele ignorou, ele é muito ocupado, ele tem uma biblioteca, ele fala ali tudo, entendeu? Então ele não teve tempo de colocar o coraçãozinho ou me dar uma resposta, né? Então assim, é muito, né? É muita fama e tal. Então assim, eu te peço e peço para aqueles que conhecem ele, é o pastor Martínez, diga para ele, vocês que conhecem, talvez tenham contato direto, para ele parar de falar do meu livro. Eu não quero que ele fale mais do meu livro. Ele já falou que eu sou o biógrafo, o agiógrafo da congregação cristã, né? E assim, o equívoco em relação ao meu livro não é o único, é um equívoco em relação, não tem nada a ver, ele falou disso no outro vídeo e nesse. E ele fala de um youtuber da CCB, agora nesse vídeo, salvo engano, eu acho que ele chega a chamar de pastor e ele fala assim, como que pode? Aí ele entrou em contato com o suposto escritor, ajudante, co-autor do meu livro, né? E esse ancião disse para ele que não poderia expulsar, sei lá, esse youtuber que crê lá em algo que não quer entrar no mérito da questão. Aí ele, nossa, agora nesse vídeo ele diz, meu Deus, como pode a CCB fazer isso? Sabe o que a CCB faz? Primeiro, ele não tem ministério, ele não é pastor, nós não temos pastores, você deve saber disso. Ele não tem ministério, ele é um youtuber, somente. CCB, as portas estão abertas, tá? Só que assim, vocês não compreendem a congregação, porque qualquer outra instituição já teria feito algo com ele. É o chamado ficar de banco, isso que ele e tal. A congregação não, nós não temos carteirinha. Nós somos livre. Livre. É difícil entender, né? É tão difícil, nossa. Então, talvez você possa entender que ele não escreveu meu livro. Vamos tentar entender? Então, olha só o que ele disse. Mas o nome dele está aqui nesse livro. Esse livro foi dedicado a ele. Para você ter uma ideia de como esse cara tem ali alguma relevância na congregação. O Emildo Coutinho, no livro História da Congregação Cristã, dedicou pra ele, porque parece que ele ajudou a escrever este livro aqui. Você viu? Acho. Ele sempre acha, né? Acho que ele... Entendeu? Para de achar, tá bom? Seu achismo não está funcionando bem. Ó, duas páginas, praticamente, né? De agradecimento. Eu vou ler aqui um pouquinho. Dedico esse relato de dedicação, melhor dizendo. Dedico esse relato aos membros da congregação cristã, especialmente aqueles que colaboraram para que ele fosse concluído. Ao grande amigo Talman Silva, filho do também amigo e ancião Cile Silva, por ter sido o primeiro a me contar gentil e pacientemente essa história. Ao ancião norte-americano Arno Scotia, em memória, que por telefone respondeu atenciosamente as perguntas feitas. A minha esposa Elisama Mendes de Moraes, companheira inseparável, que me deu total apoio nesse projeto, inclusive revisando os originais e suportando minha ansiedade e euforia durante sua realização. Aos irmãos que, após a publicação do livro, me enviaram diversos materiais para ampliá-lo, como Rafael da Silva de Rezende, Rio de Janeiro, o colecionador Elial Batista de Americana, São Paulo, Itamar Bueno Coutinho, pelo envio de algumas fotos. Esse Itamar é um bambambam aí, por conta desses vídeos que ele está gravando, o Itamar já foi entrevistado pela CACP. Que o Itamar, eu agradeci ele, coisa que ele não faz, ele é bem plagiador, por conta dessa foto que eu usei e outras fotos dentro do livro, ele me mandou e eu agradeci ele. Somente fotos, né? Ele faz plágio, ele deu uma entrevista nesse CACP, porque daí acho que ele viu que estão falando do meu livro, né? Se é um mérito que eu não posso tirar do Itamar, é se escrafunchar e conseguir coisas, né? Ele é expert nisso. Ó, do mão apalmatória. Parabéns, tá? Mas eu, graças a Deus, não preciso, né? Tanto que eu estou pedindo para o Pastor Martinez não fale mais do meu livro. Por favor, Pastor, eu não vou gostar se tiver mais vídeo. Não fale. Eu não preciso de youtubers, eu gravo meus vídeos, estou vendendo muito bem em todos os continentes. Não preciso desse tipo de coisa. É muito ruim quando você escreve um livro de 500 páginas e alguém começa a falar coisa, usar, sabe? Entendeu? Tá demais, tá demais, tá? Continuando aqui, Anderson Elias Tabert, de Santo André, São Paulo, que me encaminhou todos os resumos dos tópicos de ensinamentos em inúmeras cartas de Luiz Francisco. Público Clemente Siqueira de Inhumas, Goiânia, pelo envio da certidão de casamento de João Finotti, corrigindo erros no nome de seus pais, tão difundido pela internet, a partir de equívocos, em relato escrito por membro da família, e detalhes que comprovam a morte do padre Luiz Capra de Santo André. Aliás, na internet tá cheia de lixo, depois eu vou tocar nesse assunto, sobre algo relacionado a esse ancião, outro material que ele me mandou e eu não usei, porque era tudo cópia de coisas da internet. Sara Carvalho, que me enviou seu trabalho pequeno histórico sobre os primeiros órgãos de São Paulo e santos na CCB. Melchizedec Antônio da Silva, de Tatuí, São Paulo, pelo envio do histórico da obra de Deus na Índia e pelas informações sobre aquela linda obra. Esse é o nome que ele tanto não quer falar. É o Melchizedec Antônio da Silva, de Tatuí. Ele me enviou histórico da obra de Deus na Índia e pelas informações sobre aquela linda obra. Solamente. Only this. Understand? Ok? Nada mais. Ele não me ajudou. Não me ajudou. Aí ele mandou cópia de sites, de material batido, mentiroso, um monte de coisas assim que... Assim, não é culpa dele. Ele imprimiu ali. Eu falei, nossa, esse é o arquivo dele. Entendeu? Pelo envio, tá? William Villorel, de Sorocaba, São Paulo, que enviou material sobre a Espanha. Tiago Pinheiro, de Dom Eliseu, Paraíbe, Wagner Loyola, Coutinho, de Montes Claros, Minas Gerais. Gerais que encontraram dois erros cronológicos na história. Esse me ajudou mais do que esse ancião. E muita gente, tá? Então, assim, você acha que ele tem influência, não sei o que e tal. Olha, a tua mente, assim, ela não tá muito sã. E é interessante, porque, sem relação ao meu livro, você tá fazendo o samba do crioulo doido. Assim, se conta essa história Que é, dos dois, a maior glória A Leopoldina virou trem E Dom Pedro é uma estação também Ou você insiste em não entender Será que você tem cognição Para entender outras coisas? Fico pensando, porque, assim, tem historiadores Material evangélico Que analisa a Bíblia, né? Tão, assim, tal Historicamente É um equívoco Confunde a Roma De 150 anos Mais ou menos antes do Império Romano Com a Roma do Império Romano Eles misturam tudo Sobre o templo de Afrodite e tal Faz o samba do crioulo doido Foi em Diamantina Onde nasceu JK Que a princesa Leopoldina A resolveu se casar Mas, Chica da Silva Tinha outros pretendentes E obrigou a princesa A se casar com tiradentes Sabe? Youtubers Analfabeto funcionais aos montes Então eu fico pensando, tá? Será? Imagina! Né? E, assim, no outro vídeo eu falei Você fica, assim, querendo Que a congregação Que alguém do conselho Vá no seu canal Que vai explicar Eu já falei Não sei se você viu o vídeo, né? Porque no YouTube Eu só tenho ali Meus coquinhos seguidores Porque eu só uso Para falar com meus leitores Vender meus livros e tal Que nem é só da CCB Eu faço outras coisas Eles não vão consumir O seu produto Eu já te falei isso E eles não vão falar com você Aquele irmão que foi Eu fiquei com pena dele Ele botou os pés pelas mãos O que foi conversar com você Né? Não tem interesse Ó, a gente caminha Paralelo A esses Que procos aí Que vocês criam Tá? É A congregação Estar na internet No YouTube Ter nos alimentado Bastante É muito gostoso Às vezes eu tô lavando louça Eu escolho lá No canal oficial Escuto o culto Vejo a palavra Mas para vocês Foi um prato cheio Tem gente até fazendo live Na hora que o culto tá acontecendo Para fazer os seus comentários Essa questão agora dos Estados Unidos Meu Deus do céu É legal pra dar risada É legal pra dar risada Eu fico assim Eu fico assim Ah gente Como vocês me divertem Mas quando eu tenho tempo Porque eu não procuro É quando alguém me manda Olha, citou o seu livro Que é o caso desse pastor E outra coisa Você tá ali Falando Insistindo Num tal youtuber Um Um Bam Bam Aí E chamou ele de pastor Nesse último vídeo E você não entende Pela resposta do ancião Como permite Que ele fique na igreja Que ele Ele não prega Até onde eu sei Ele não tem ministério Ele não é pastor Nem esse título de pastor Nós temos E você sabe disso Ou deveria saber Né Nosso pastor É o Senhor Jesus Ele não tem esse título E a congregação está aberta Para todos Nós não temos carteirinhas Sabe por quê? Nós somos livres We are free Entendeu? Nós somos livres Nós vamos A congregação Pra ouvir A palavra de Deus Revelada pelo Espírito Santo Que Que nos alimenta E não é qualquer coisa Que nos alimenta Eu sei que você fala Um monte de coisa Que nós somos isso Somos aquilo Né Eu sei Já vi algumas coisas De pessoas Assim Da sua realidade E tal Vocês não compreendem E nunca compreenderão Eu acredito Que não vão compreender Né Então assim Mas eu quero ficar Já estou desvirtuando Eu quero ficar Em relação ao meu livro Tá Por favor Pare Tá O ancião Não me ajudou a escrever Ele não tem tanta influência Como você acha que ele tem Ele não faz parte do conselho Até onde eu sei O material que ele me enviou Eu não usei É só o livretinho Sobre a índia Muito fininho Que por sinal Eu poderia mostrar Mas minha biblioteca Está encaixotada Então pare de falar Eu não sou biógrafo da CCB Ela não se envolve com isso Com livros Ela não precisa Tá Não sou agiógrafo Já expliquei no outro livro Não sei se você viu No outro vídeo Não sei se você viu Então assim É uma série de equívocos Que você está cometendo Tá Se você continuar Eu vou achar que você é nécio Então assim Por favor Pare de falar do meu livro Compreendeu Nos vemos na próxima E até mais Tchau